Centenas de acidentes com vítimas graves ou fatais são registrados por câmeras de monitoramento todos os anos. Em muitos casos, o motorista que provoca o acidente foge. A decisão foi na última quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal por sete votos a quatro. Agora é crime se o motorista que provocar um acidente de trânsito fugir do local sem prestar socorro à vítima. Mas existem duas brechas. Se ele estiver ferido, pode ser atendido, ou seja, pode ser transferido para um hospital. Ou se ele correr risco de um linchamento, ele pode sair do local e depois se apresentar à justiça. Antes a lei defendia o direito do motorista sair do local. Antes a lei previa que ninguém era obrigado a produzir provas contra si mesmo. Agora com esta nova decisão, vários processos que já tramitam na justiça podem ter um final diferente. Esta família já perdeu um ente querido em um acidente de trânsito e convive com a realidade de ver o criminoso responder em liberdade. Nós estamos no exato local onde as vítimas estavam paradas. A Luciana, que tinha 35 anos, e uma jovem de 17 anos, a filha dela. Elas estavam aqui na Avenida Rio Verde, neste sinaleiro, que estava fechado. Elas esperavam para passar. Era um caminho que elas percorriam sempre, depois que saía do trabalho. Por volta de meia-noite e 20, o primeiro carro desviou em alta velocidade das duas vítimas que estavam aqui. O segundo carro não conseguiu desviar. E foi para lá que as duas foram lançadas, de acordo com a perícia, cerca de 80 metros. E se a gente mostrar aqui, daquele lado ali, tem um poste que agora a gente percebe que é diferente dos outros, porque ele foi trocado na época. Foi ali onde a caminhonete, este carro que atropelou as duas, parou. E só parou porque derrubou aquele poste. Atravessando o sinal vermelho e falando que estava verde, não estava verde. A gente vê nas filmagens que o sinal estava fechado para ele. Outro passou a 101 por hora. Depois ele ainda estava embriagado e muitos outros fatores que é crime e ele não está respondendo nenhum. Ele, na hora que ele saiu do carro, já saiu calambiano. Já que saiu calambiano, dava para ver litidamente. No semblante dele, dava para ver que ele estava bêbado, fazendo gracinha com todo mundo. O que eles querem é que o acusado fique preso até o julgamento. A família não acredita que mudanças como esta na lei possam garantir a prisão do criminoso. Para mim, eu acho que não vai resolver em nada, porque isso aí vai ser a resposta que a pessoa vai dar. A pessoa que atropelou, falou assim, não, estava sendo lixado, estava isso. E não vai acontecer nada. Nós ficamos muito tristes, muito abatidos, porque nós temos lutado tanto para ver se a justiça funciona, acreditando na justiça e depois nós somos desse jeito assim, decepcionados pela justiça. Então a justiça sempre falha, né? Ele nem julgado não foi. O dia que ele bateu na minha irmã, ele saiu debochando, falando que tinha dinheiro, que pagaria 5 mil, sairia pela porta da frente mesmo. O julgamento do acusado de ter matado Luciana ainda não foi marcado e ele responde em liberdade. Vocês que não sentem a dor que nós estamos sentindo. Se você tivesse passado o que nós passamos, está passando, não tem Natal, não tem Ano Novo, porque ela era a alegria nossa. Não tem Ano Novo.